Aí o toque no meio, por ali sai jogando o Felipe Melo. Já se meteu, a bola enfiada, olha a chance, bateu! Aí o gol, 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 aí o gol! Gol! É do Brasil! 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 Robinho, número 11! Antes dos 10 minutos do primeiro tempo de enfiada de bola, amigo. No Felipe Melo, posição super legal, parte o Robinho. Deu um tapa na bola de primeira. Nem ajeitou quando o Stenkelemburg quis sair. Já era! Um Brasil! O Zé Rolando a melhor impossível no começo do jogo. Valeu, Robinho! O futebol sul-americano se representou assim. São quatro partidas de quartas de final. Um time sul-americano em cada uma delas. E o Brasil sai à frente. Volto a dizer que me impressionou a forma que o Robinho bateu na bola. O juiz, olha. O juiz botou a mão no peito pra tirar o cartão e lembrou. Hum, esse já tem. Aí lançamento pra área! Gol! Da Holanda! No cruzamento na área. O que é o forte do jogo brasileiro no ataque não aconteceu. O Júlio saiu no machô. Você vê no replay que uma bola vem lá da direita. O Heiting e o Warrior vão subir por ali. E a bola passou direto. O lançamento do Snyder que veio lá da direita. E se alguém tocou na bola foi o jogador brasileiro. Olha lá. O Júlio César foi no lance. O Felipe foi junto com ele. Não tinha ninguém da Holanda. Os dois se atrapalharam. O Júlio chegou pra dar um soco. Ainda raspou a mão na bola. Foi um gol por acidente. É, uma falta de comunicação, né? Principalmente, como disse o Casas, nessa situação, precisa mais do que nunca você chamar a atenção do companheiro, né? Sabendo que é uma jogada forte que eles fazem muito bem. Faz uma pergunta. O goleiro argentino de Micheles disseram que a Argentina tomou um gol. Porque a Vuvuzela não deixa com que os jogadores falem entre si dentro de campo. Aí veio o cruzamento por baixo. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Da Holanda! Snyder! Número 10! Naquilo que o Brasil tem de forte, que é a bola na área, toma dois gols de cruzamento. O primeiro vem direto. O segundo no escanteio. A bola tocada pra trás. A bola batida no primeiro pau. Tocada pra trás. O Snyder fechou de cabeça, olha só. A bola batida curta. Ela é tocada pra trás. E o Snyder livre, 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 sem marcação. O Robin cruza. Kuit troca pra trás. O Snyder, que não é o forte dele, não tem nada a ver com o lance de cabeça, pra fazer o gol de cabeça. Mas quando tem esse desvio no primeiro pau, Galvão, aí você não leva vantagem com a altura. O quanto é o traje. O Gamila. A bola doce. Onde é o lado.